Aconteceu no CPA Centro Administrativo e Político em Porto Velho as comemorações ao dia 19 de novembro, dia da bandeira. Autoridades civis e militares, alunos do Colégio Tiradentes e outras escolas e mais a população estiveram presentes para prestigiar a solenidade. No dia 15 de novembro de 1889 foi proclamada a república e no dia 19 foi concebida a nova bandeira, símbolo maior de uma nação. A bandeira do tempo do império trazia em seu centro uma coroa e uma cruz. Foi preservado o fundo verde do retângulo e o amarelo do losango da antiga bandeira imperial. As modificações aconteceram no círculo colocado com a frase Ordem e Progresso, frase com referência ao pensamento positivista de Auguste Conte, filósofo influenciador dos republicanos na época, e as estrelas, hoje 27 ao todo, que representam os estados brasileiros mais o Distrito Federal. O governador Marcos Rocha falou da importância de datas comemorativas como o dia da bandeira, e que momentos cívicos como este serão prioridade no seu governo. Com certeza a união de todas as forças militares, federais e estaduais aqui, num ato maravilhoso, e que representa a nossa união, a união da nossa população, lembrando dos nossos brasileiros. É uma data que nos remete a lembrar de cada representação das cores da nossa bandeira nacional, que também são as cores da nossa bandeira do Estado. Juntos e fortes, nós iremos muito longe para o desenvolvimento do nosso Estado. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe nosso Estado e nosso país.